Amém, irmãos. Vamos iniciar, então? Vou pedir pro Caicão iniciar pra gente com uma oração, Caicão. Por favor, irmãozão. Amém. Silêncio, matinho a oração. Feche os olhos. Pai Santo, nós te damos graça, Senhor nosso Deus, por mais esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Pai, pelo Senhor ter nos dado, Senhor nosso Deus, um livro tão maravilhoso. Pai, pelo Senhor ter ajudado, Pai, nesse homem a escrever esse livro, pra que nós possamos ser auxiliados por ele, Pai, no nosso casamento. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor possa conduzir, Senhor nosso Deus, esse estudo, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, que nós consigamos, ó Pai, aplicar essas verdades maravilhosas no nosso casamento, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, desconfiar de nós mesmos primeiramente, ó Pai, antes de qualquer outra pessoa, Senhor nosso Deus. Nos ajude, Pai. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor também abra os nossos corações, a fim de que nós possamos compreender o máximo possível, ó Pai, desse estudo, Pai. Pedimos pelos nossos irmãozinhos que não puderam estar presentes, que o Senhor possa consolá-los e ajudá-los também, Senhor nosso Deus, que eles enxerguem também, ó Pai, a importância, Senhor nosso Deus, de estarem reunidos, ó Pai, a fim de aprenderem, Senhor nosso Deus, mais um pouco sobre o Senhor Jesus Cristo. Te damos graças, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, Caicão. Muito obrigado, meu irmão. Vamos lá, então. Vamos começar. Irmãos, esse livro, ele, esse capítulo, ele tá bastante rico. Tem muita informação nele. Tem muita coisa nele. E eu vou tentar aqui resumir, fazer um um resumo aqui pra que a gente possa possa depois ter tempo de ter tempo de comentar. Amados, vamos lá. Fazendo uma retrospectiva, no capítulo 1, nós falamos sobre a importância de termos uma teologia exata, uma teologia bíblica, uma teologia santa, real, verdadeira. Por quê? Porque nós agimos segundo a nossa teologia. No capítulo 2, foi falado sobre cada um de nós deve-se ver como Paulo se via, o pior dos pecadores. No capítulo 3, que foi abordado pelo pastor William na semana passada, nós devemos entender o quê? O que é o pecado, conhecer o pecado. E devemos lutar, saber quem é esse inimigo, pra que possamos lutar com ele de forma adequada. E hoje, irmãos, com a graça de Deus, nós vamos falar no capítulo 4, sobre colocando a doutrina em prática. Então, ele deu isso nos três primeiros capítulos, um embasamento teórico, digamos assim, teológico, pra que a gente pudesse, então, agora começar a pensar em colocar essa doutrina em prática. Inclusive, ele começa o capítulo com a ilustração daqueles meninos acelerando o carro e passou na cabeça do David Hyder, quando ele tinha 12 anos, de botar o carro pra andar e ele vai engatar a marcha e o carro sai andando. Então, mostrando o quê? Que já que você tá lá acelerando, pra que acelerar, né? Se não pode andar. Então, já que é pra acelerar, vamos andar. Então, já que é pra tocar nesses assuntos, conhecer essa relação nossa com o pecado, agora vamos tentar colocar isso em plano. Vamos ver como se a gente coloca isso na prática. Certo? Lembrando que o livro não tem por objetivo solução de conflitos, solução de problema diante do relacionamento de casal. Não é uma questão de aconselhamento para duas partes, como que eles devem se relacionar. É uma questão de nós analisarmos, o autor trabalha com cada um de nós para que, diante do conflito, nós possamos nós analisarmos a nossa situação. Então, ele salienta e bate muito na tecla de nós nos vermos pecadores, reconhecermos os nossos pecados, ver a nossa condição, ver a nossa situação. Não é uma condição aqui do marido exortando a esposa e da esposa exortando o marido, mas é uma condição de nós, diante do conflito, olharmos para a nossa situação e vermos a situação da nossa pecaminosidade. Por isso que eu conselhei irmãozinhos e irmãzinhas, solteiros, viúvos, divorciados, a participar disso tudo. Por quê? Porque ele é rico nesse sentido, porque ele vai ajudar-nos a trabalhar com toda e qualquer circunstância, onde nós precisamos o quê? Saber nos relacionar. Amém? Então aqui, irmãos, ele começa esse capítulo mostrando da importância de colocarmos essa teologia em prática. Então, nós sabemos o quê? Que quando Deus nos salva, nós passamos a ter o desejo de viver uma vida santa. A gente quer colocar aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós temos estudado, na prática. E à medida que nós vamos conhecendo mais e mais o nosso Senhor Jesus Cristo e da sua palavra e do seu amor e da sua graça, da sua misericórdia, da sua verdade, da sua santidade, é aí que mais ainda cresce o desejo de colocarmos em prática aquilo que nós temos aprendido. Então, como colocar esse conhecimento que nós temos de Deus, de Cristo Jesus, como colocar isso em operação na nossa vida conjugal? No trato de uns para com os outros. E aí o autor vai falar sobre a questão da sabedoria. Nós devemos ser o quê? Sábios. Ele apresenta a sabedoria. Nós sabemos, como está em Jó 28, 28, que o temor do Senhor é a sabedoria e o apartar-se do mal é o entendimento. Isso está em Jó 28, 28. Mas nós devemos entender, irmãos, que ser sábio é viver uma vida de escolhas morais, mas escolhas que estão em sujeição a Deus. escolhas, irmãos, que sujeitas a Deus produzirão pensamentos e ações igualmente submissas ao Senhor nosso Deus. Então, a questão de você entender, não somente entender a teologia, mas pegar essa teologia e a partir dela fazer escolhas sábias para o seu viver. Que escolhas são sábias? Aquelas das quais você faz na dependência do Senhor, em sujeição ao Senhor Deus, submissas a Ele. Então, o caminho da sabedoria, irmãos, ele está disponível a todo cristão. Por quê? Porque todos nós fomos salvos em Cristo Jesus. Todos nós fomos reconciliados com Deus através do nosso Jesus Cristo. E Ele é a nossa sabedoria, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Por isso, nós devemos o quê? Continuamente pedir a Deus, a Cristo Jesus, mais e mais sabedoria, como está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Tiago 1, 5. Então, amados, ser sábio é colocar o quê? Em prática, essa fé que o Senhor tem nos concedido na dependência e submissão no Senhorio de Cristo. Certo? Então, isso é ser sábio, Isso, irmãos, isso é andar na dependência do Senhor. Não adianta a gente ter uma super teologia, irmãos, e uma teologia que não é aplicável, uma teologia que não sai do lugar, uma teologia que não sai da mente, não sai do papel. Não adianta. Nós devemos ter uma teologia, uma teologia bíblica que é uma teologia prática, onde nós possamos colocá-la em prática na dependência e submissão do nosso Senhor Jesus Cristo, em sujeição a Deus. E é colocando essa teologia em prática que nós poderíamos experimentar o quê? Um progresso espiritual na nossa vida cristã, nos nossos relacionamentos com nossos cônjuges, com nossos familiares, com nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho, é colocando essa teologia em prática. Então, amados, essa é uma uma lição muito importante pra nós que o David Harvey apresenta. Não adianta você ter uma teologia de cabeça, uma teologia, irmãos, que fica somente no campo das ideias. Não resolve, não adianta nada, você não vai pra lugar nenhum. Essa teologia tem que ser vivida na prática. Amém? Na verdade, na prática é que você vai ver a real teologia, né? É que você vai ver ela funcionando, aí ela vai se tornar real pra você, verdadeira pra você. Amém, irmãos? Porque também não existe. Pastor, deixa eu fazer um comentário aqui rapidinho. Faça, William. Aquela passagem que fala sobre a sã doutrina, o John Gill comentando, o teólogo batista lá da Inglaterra, que pastorei o tabernáculo antes do Spurgeon. Sim. Ele tava falando o que é aquela sã doutrina. Ele vai falar que a doutrina, que quando ela é colocada em prática, ela produz frutos sãos. Amém. Ela produz boas obras. Então, muitas vezes, a prática é o teste de nossa doutrina é verdadeira. Porque muitas vezes a gente tem ideias teológicas na cabeça, nós temos algumas crenças que quando nós colocamos em prática, aquilo produz os piores frutos. Então, esse também é um teste pra ver se a nossa teologia é verdadeira. Se ela é verdadeira, ela vai ser mostrada pelos frutos bons que ela produz na prática. Se não, é só aquele conhecimento que incha e não o amor que edifica, como fala lá Paulo em 1 Coríntios. Perfeito, perfeito. O objetivo nosso não é o pragmatismo. Mas se nós temos uma teologia que não funciona na prática, uma teologia que não frutifica, não é uma teologia sadia. Exatamente isso. Mas glória a Deus. Amém. Então, vamos lá. Então, irmãos, ele vai começar levantando quatro pontos. No livro, ele representa como marchas, tendo em vista a figura que ele fez, a analogia que ele fez inicialmente com o carro. Então, no primeiro ponto, ele vai falar sobre a humildade. A humildade de nós suspeitarmos de nós mesmos. Ou seja, que é colocar na prática, não deixa de ser colocar na prática, aquilo que nós sabemos sobre depravação total. Se nós cremos na depravação total, se nós cremos no pecado remanescente em nossas vidas, nós devemos viver de acordo com aquilo que nós cremos. e como que se vive nesse sentido? Com humildade. Como? Suspeitando de si mesmo. Essa é uma questão fundamental, irmãos. Nós devemos estar continuamente suspeitando de nós mesmos. A Bíblia, irmãos, ela nos orienta a fazer isso. A verdadeira humildade, irmãos, ela consiste em quê? Em fazer com que nós vivamos de modo confiante na justiça de Cristo. Esse é o ponto fundamental. Porque quando nós confiamos na justiça de Cristo, nós passamos a desconfiar da nossa própria justiça. Agora, a pessoa que não desconfia de si mesma é porque ela está totalmente enraizada, não na justiça de Cristo, está enraizada na sua própria justiça. Esse é o ponto, irmãos. Então, a nossa tendência, queridos, é confiarmos sempre em nós mesmos. Pra quê? Porque nós possamos, a partir da minha justiça, eu me faço modelo para os demais. E aí, como que você vai suspeitar de você mesmo? Não tem como. Você vai estar sempre pronto a suspeitar de todo mundo, menos de você. Por quê? Porque você é a régua, você é o modelo. Você é o ponto central da história da humanidade. Todo tem que girar em torno de você. Você é a referência. Olha que loucura. Então, nós tendemos, irmãos, por isso, suspeitar de todos a nossa volta, mas nunca de nós mesmos. Essa é a prova, irmãos, de que a suspeita maligna está em nossos corações. Jesus vai condenar isso nos fariseus, irmãos, porque essa era a prática deles. Em Mateus 9, 4, Jesus chega para aquele paralítico e diz o seguinte, Jesus fala, Jesus chega para o paralítico e fala assim, perdoados estão os seus pecados. Os fariseus olham para Jesus e falam, falam não, eles pensam, eles pensam, como que ele pode estar pegando pecados? É blasfêmia, é blasfêmia. Aí Jesus vira para eles, olha lá, Jesus, porém conhecendo os seus pensamentos, disse, por que cogitais mal ao vosso coração? Ou seja, é prática do fariseu, irmãos, suspeitar maligna, dos outros e não suspeitar mal de si mesmo. Prática dos fariseus, suspeitar mal até de Cristo Jesus, quanto mais daqueles que estão à sua volta. Então, amados, o cristão, ele é caracterizado e ele é reconhecido pelo amor que ele tem para com o próximo, pelo amor que ele tem para com os demais irmãos. E desse modo, ele não pode suspeitar mal do irmão, pelo contrário, deve suspeitar mal de si mesmo. Pois, nós vimos já no capítulo anterior o quê? nos capítulos anteriores. Eu sou o principal dos pecadores, o pior dos pecadores. Isso não adianta nada, vira tudo demagogia. Você fala assim, eu sou o pior dos pecadores. Tá bom, mas você está suspeitando de você? Não. Eu suspeito todo mundo, menos de mim. Então, demagogia. Ah, eu sou um verme, eu sou um lixo, eu sou um porco, eu sou um inútil. Mentira! Mentira! Você não suspeita de você, você suspeita de todo mundo. Então, você não é um verme, não é um porco, nada disso. Tudo isso é o quê? Demagogia. Certo, irmãos? Então, em 1 Coríntios, fala o quê? Não, em 1 Coríntios 13, 4 e 5, vai falar que não se importa, o amor não se importa com indecência, ele não busca os seus próprios interesses, ele não se irrita, ele não suspeita mal. Isso está na versão da ACF. Então, amados, em todos os nossos conflitos, irmãos, como cristãos que nós somos, especialmente nos conflitos matrimoniais, que é o assunto do livro. Nós devemos, antes de qualquer coisa, suspeitar de nós mesmos. Você está no meio do conflito, no meio daquele problema todo, daquela briga, daquela confusão, muitas vezes, daquela discussão, muitas vezes. Nós devemos cair em nós mesmos e pensar o quê? A respeito da nossa atitude. Por quê? Porque todo mundo, irmãos, todos nós, desde que nascemos, todas as nossas brigas, até da infância, foi sempre o quê? Acusando o outro, acusando o outro, acusando o outro. E é o que o autor está falando aqui, se nós nascemos de novo, se nós somos regenerados, a gente tem que parar com esse ciclo. Nós temos que começar o quê? Acusar nós mesmos, suspeite de você. Calma aí. Quais estão sendo as intenções do meu coração? Suspeite do seu próprio coração. E suspeitar do seu próprio coração significa o quê? Reconhecer que é do coração, o coração que é o motor de todo o nosso comportamento. Esse é o primeiro ponto. Porque é do coração que procedem todos os tipos de pecados, Jesus fala. E dois, é o quê? Reconhecer que meu coração tem uma tendência gigantesca, contínua, de opor-se a Deus e opor-se aos seus santos caminhos, aos seus mandamentos. Então, irmãos, a verdadeira humildade, a verdadeira humildade não está em você falar que você é humilde. A verdadeira humildade está em nós sustentarmos constantemente de nós mesmos em meio aos conflitos. Isso, irmãos, não ocorre de modo natural. Isso ocorre por meio de guerra. Guerra contra você. É você parar de, no conflito, ficar guerreando contra o outro, ficar guerreando contra o cônjuge e começar a guerrear contra você. Esse é o ponto principal, irmãos. Então, amados, entendam, verdadeira humildade não consiste em você ficar falando propaganda de você mesmo. Ah, porque eu sou isso, eu sou aquilo. meu Deus do céu, eu sou tão, não sou do Nécio, eu sou tão tolo. Não, não adianta, não é isso. Isso não é humildade. Isso não é humildade. Isso é você dar testemunho de você mesmo. O testemunho de você mesmo, como Jesus já disse, ele não é confiável. Então, amados, a verdadeira humildade se mostra quando você, diante do conflito, com uma, duas, três, quantas pessoas forem, tá no meio do conflito, tá, para e olha pra você mesmo, analisa você mesmo, quais as intenções do seu coração, no que que você tá se fundamentando, tá se fundamentando na injustiça própria, é isso? Então, amados, em Provérbios, dezesseis, dezoito, diz que a soberba precede a ruína e a altivez e espírito a queda. Então, a autoconfiança, irmãos, nos conduz ao caminho do auto-engano. Nós ficamos cegos. Nós enxergamos um palmo no fim do nariz. Nós, por quê? Por causa da autoconfiança. Eu confio tanto em mim mesmo que eu entro dentro do meu coração e fico acalentando aqueles sentimentos. Eu entro na escuridão podre do meu coração, fecho a porta e fico cego, mergulhado em meus pecados. É essa a condição. É essa a situação. Então, irmãos, viver humildemente, como o autor coloca, é suspeitarmos constantemente das motivações dos nossos corações. Para quê? Para que dessa forma, irmãos, nós possamos ser conduzidos em segurança no caminho do Senhor. Como que eu sou conduzido em segurança no caminho do Senhor? Suspeitando de mim mesmo. Suspeitando de mim mesmo. É fantástico isso daí, irmãos. A gente vê no livro do Peregrino, por exemplo, que conforme ele vai caminhando, naqueles momentos de dúvida, ele sempre recebia ajuda para conduzi-lo. Agora, quando ele tinha aqueles momentos de certeza, ele sempre dava com os burros na água. Ele sempre fazia uma loucura. Então, amados, nós devemos preparar o nosso coração, irmãos, para receber não só a nossa análise, para que nós não só possamos nós analisá-lo, mas também receber dos irmãos, daqueles que são nossos, daqueles que nos amam, o quê? A exortação, a admonestação necessária. Então, ao invés, irmãos, de afirmarmos, de consolidarmos a nossa justiça própria, nós devemos reconhecer o quê? Reconhecer o que Cristo Jesus diz por nós. O que a cruz de Cristo diz sobre você, diz sobre mim. O que a cruz de Cristo diz sobre nós? Que nós somos pecadores. Então, vivamos de acordo com essa palavra anunciada na cruz de Cristo. Se nós cremos no Senhor Jesus Cristo e cremos nele, justamente porque somos pecadores, como doentes, estávamos necessitados desse médico tão grandioso, precioso, tão sublime, por que que agora a gente acha que não tem mais essa doença? O pecado remanescente, ele permanece em nós. Por que que lá atrás confiamos em Cristo e agora não estamos confiando? Por que que lá atrás confiamos na justiça de Cristo e agora estamos confiando na nossa própria justiça? Que loucura é essa? Então, nós somos chamados, nesse primeiro ponto do capítulo, irmãos, a nos dispor constantemente a andar no caminho do quê? Da segurança, da humildade, na dependência e sujeição ao Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, esse é o primeiro de quatro pontos. Alguém tem algo a comentar, irmãos? Então, vamos continuar? Segundo ponto, então, irmãos, ele vai falar sobre o quê? Sobre a questão da integridade. Nós já estudamos isso, se não me engano, nós fizemos, eu fiz uma pregação sobre o que que era a integridade ou integralidade do ser. quando nós estávamos ainda no outro salãozinho, lá para 2019, 2020. E aí, um dos aspectos que ele coloca da integridade é a questão do inspecionar a si mesmo. Isso é interessante, o modo como ele coloca, porque a tendência natural nossa, irmãos, é sempre querer o quê? Resolver os nossos problemas, o problema do nosso casamento, consertando o outro. O problema nunca sou eu, o problema é o outro. Então, vamos consertar o outro. E aqui nesse trecho, é aquele trecho que ele faz a analogia, ele conta a historinha do Matuto lá no elevador, né? Que ele vê a senhorinha entrando, fecha a porta, quando abre a porta, sai uma moça bonita lá. Ele fala, ah, meu filho, chame sua mãe. Por quê? Porque ele queria mudar a mãe, né? Mudar a esposa. Ele não pensou que ele estava acabado também, né? Então, a tendência nossa é justamente essa. É nós o quê? Preocuparmos, nos preocupar em querer resolver o problema do outro. Em querer resolver a solução, resolver o pecado do outro. E é fantástico, irmãos, porque nessa postura ainda, nós nos colocamos ainda numa posição de santidade. Nós nos colocamos ainda numa posição de piedade e de amor. porque eu estou preocupado com a minha esposa. Eu vou exortá-la porque eu a amo. Não, você está exortando porque você se ama. A questão é essa. Então, o que ele mostra aqui, irmãos, é que a nossa prioridade deve ser o quê? Resolver os problemas? Os nossos pecados. Os nossos pecados devem ser confrontados. Essa deve ser a nossa primeira tarefa, irmãos. diante do conflito, nós devemos o quê? Exercitar a humildade, suspeitando o quê? De nós mesmos e analisando o nosso próprio coração. É por isso que o ponto principal, o texto principal que ele usa nesse segundo ponto é o texto do hipócrita que vê o argueiro no olho do irmão, mas não vê a trave no seu próprio olho. Então, o cisco do olho do nosso irmão, ele nos incomoda muito mais do que a própria trave no nosso olho. Nós temos uma tendência muito forte de tolerar tranquilamente a trave no nosso próprio olho, mas nos incomodarmos assustadoramente com o cisco no olho do irmão. Então, a esse tipo de pessoas, irmãos, do que que Jesus chama? Jesus chama de hipócrita. Interessante o que ele fala, quando a gente com essa trave no olho vai tentar tratar o outro, a gente machuca o outro. Tem o Silvano que tinha uma figurinha aí dessa questão da trave do olho do irmão. Então, você está com a trave tão grande no seu olho que quando você vai olhando o olho do outro, você machuca o outro. Então, irmãos, é desse tipo de pessoas que Jesus, a esse tipo de pessoa, Jesus chama o quê? De hipócritas. São os hipócritas, são aqueles que não olham a sua situação, não olham pra si mesmos, não observam a sua condição e ficam querendo resolver o problema dos outros. Essa é a questão, irmãos. nós devemos primeiramente olhar pra nós mesmos e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Porque quando nós nos dispomos, irmãos, a tratar de nós mesmos, aí sim nós temos condições de ajudar, auxiliar o nosso irmão, nossa irmã, no caso, o nosso cônjuge. Quando a gente se dispõe, irmãos, a tratar do pecado de outra pessoa, nós devemos ter sim a nossa ver, tendo a nossa própria condição pecaminosa, muito bem clara diante de nós. Nós devemos estar constantemente fazendo aquela oração que Davi fala no Salmo 139. Sonda-me ao Deus e conhece-me o coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139. Então, irmãos, essa deve ser a nossa atitude. A hipocrisia, irmãos, é tirar o foco da trave óbvia e clara e evidente que está nos nossos próprios olhos para focarmos o que? O cisco imperceptível que está no olho do irmão. Isso é hipocrisia. É ignorar deliberadamente os nossos próprios pecados e fazer o que? Botar atenção nas faltas alheias, nos pecados alheios. Isso, irmãos, mostra a falta de integridade. O que significa isso? É você ter atitudes que não condizem com a integridade, integralidade do seu ser. Como assim? Como que eu me proponho a tirar o cisco do do irmão se eu estou com um problema gigantesco? Isso está me impedindo de tirar o cisco do do irmão. Então, ao não ver a totalidade do seu ser pecaminosa, você passa a ter uma falta de integridade. Você não está conseguindo enxergar a completude, integralidade do seu ser. Então, no conflito, irmãos, o Senhor Jesus não está, irmãos, ele não está preocupado em saber quem é o culpado, quem é o mais culpado dentre os dois. Está lá o marido e a mulher discutindo e aí você para tudo e fala, vamos parar, vamos parar, vamos fazer uma oração aqui para saber quem é o mais culpado. Não existe isso, irmãos. Isso é um erro que nós cometemos, inclusive na educação de filhos. Na educação de filhos nós cometemos esse erro. O filho meteu uma bica na canela do outro. e o outro foi e começou a chorar. Mas antes de chorar ele foi e deu um tapa no irmão. Aí você vai lá e fala assim, quem começou a briga? Ah, o que deu chute na canela? Vai, pronto. Não sossega a leão na orelha, está resolvido o problema. Não, os dois pecaram. Os dois têm que ser conduzidos, os dois têm que ser tratados de acordo com o quê? Com a posição, a situação do coração deles. Então, amados, até mesmo se o segundo filho não revidasse e começasse a chorar, se lamentar porque está chorando. Tem que tratar o coração dele também. Então, amados, o Senhor Jesus Cristo, ele não está interessado em saber que é o mais culpado no conflito entre duas pessoas, entre um casal. A preocupação dele está no nosso foco. Quando nós entramos no conflito, qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido a nossa atitude? Analisarmos a nós mesmos ou ficarmos acusando o outro. Então, amados, a avaliação nossa sempre deve começar com quem? Comigo mesmo. A minha avaliação, a avaliação deve iniciar com o meu próprio pecado. Antes de avaliar o meu próximo, antes de avaliar o meu cônjuge, eu tenho que avaliar a mim mesmo. Isso é integridade. Então, amados, agir de modo contrário à hipocrisia. nós devemos não ser hipócritas. Nós devemos ser humildes. Nós devemos não ser hipócritas. Nós devemos ser o quê? Íntegros. Então, suspeitar de si mesmo é humildade, irmãos. Estar disposto a analisar, primeiramente, os seus próprios pecados, isso significa integralidade. É isso que a gente aprende nesses dois primeiros pontos que o David Harvey apresenta. E é esse o caminho da sabedoria. É a partir das verdades que você tem em mãos, da teologia que você tem, você começar a colocar aquilo na prática. Como eu já disse, se nós cremos que nós somos totalmente depravados e que existe um pecado remanescente em nós, por que que ao invés de suspeitarmos primeiro além de nós, nós suspeitamos do outro primeiro? Porque essa teologia está só na nossa boca, não está no nosso coração. Nós devemos ter cuidado, irmãos, com a racionalização da justiça própria. Muitas vezes a gente pega a justiça própria, coloca na nossa cabeça e fala assim, ó, eu estou justo nesse caso. Eu não tenho problema algum. E a justiça própria nessa situação, ela é motivada pelo quê? Pelo orgulho. Se você pensar bem, né, você chega para o seu esposo e fala assim, amor, se você pensar bem, você vai entender. A culpa é sua. Aí você fala, nossa, tá vendo a minha preocupação com a minha esposa? Nossa, tá preocupado com você mesmo. O orgulho sempre tentará a todo custo, irmãos, evitar a cruz, evitar a morte. Entendem? Por quê, irmãos? Porque o foco nosso tem que ser sempre suspeitar de mim mesmo. Então, esse é o ponto principal. Irmãos, prestem atenção. O que eu tô falando é cada um de nós deve aplicar essa realidade a nós mesmos. Não é você, marido, a partir de um momento, a partir agora, depois do estudo, chegar para a sua esposa e falar assim, tá vendo, amor? O foco deve ser no seu pecado. Não, não é isso, não. Não é a mulher que a gente tem o seu pecado, nem do marido. O foco tem que ser no seu próprio pecado. Olha aí o seu. Não, é cada um de nós olharmos para nós mesmos e falamos assim, o foco é que eu suspeite de mim mesmo. Que eu passe a analisar as motivações do meu coração. Porque suspeitando de mim mesmo, eu estarei vivendo numa verdadeira humildade. E analisando as motivações do meu coração, eu estarei vivendo em integridade. Quando nós tivermos, irmãos, que apontar o dedo para o pecado do nosso irmão, aí é um outro assunto. Porque a Bíblia também nos chama a exortar. A Bíblia também nos chama a admoestar. mas aí nós devemos fazer uma análise muito maior das nossas motivações. Porque, por exemplo, quando nós somos chamados a admoestar a alguém, a gente tem que pensar o que está nos movendo a isso. É o amor ao nosso cônjuge? É o amor ao nosso irmão? É para ajudar o nosso irmão, para ajudar o nosso cônjuge, para abençoar, para encorajar? Ou nós estamos fazendo isso para tirar vantagens? Estamos indo para fazer, marcar ponto em nosso favor? Você está procurando o quê? Você está procurando maneira de se defender exortando o seu irmão? Ou você está provando que você está certo? Esse é o ponto, irmãos. Qual é o nosso desejo? A gente está querendo o quê? Se apresentar como alguém espiritualmente superior ao nosso cônjuge, ao nosso irmão, à nossa irmã. A quem você está servindo? Porque nós somos chamados a quê? A servir nossos irmãos. E o ato de admoestar, o ato de exortar, é um ato de serviço. Mas você está servindo o seu cônjuge, o seu irmão ou não está servindo a você mesmo? Então, amados, vejamos, irmãos. Veja, se você não está suspeitando de você mesmo, se você não está analisando o seu próprio coração, você está suspeitando do cônjuge errado. Você está suspeitando do cônjuge errado. Suspeite de você mesmo, porque você não pode suspeitar o mal do seu irmão, da sua irmã, do seu cônjuge. O casamento, irmãos, só vai florescer quando ambos, marido e mulher, ambos os cônjuges, eles aprendem a quê? A suspeitar e analisar em humildade e integridade os seus próprios pecados, o seu próprio coração. Essa questão, meu objetivo deve ser sempre o quê, irmãos? Suspeitar e analisar o meu próprio coração e não o coração do meu cônjuge. Amém? Alguém tem algum comentário? Antes de entrar no terceiro ponto. Vamos lá, então. Terceiro ponto, amados, ele fala sobre nós admitindo as circunstâncias, que as circunstâncias é que revelam os nossos, os pecados existentes dentro de nós. Esse é um ponto fundamental também, irmãos, porque muitas vezes a gente olha as circunstâncias e culpa as circunstâncias. Nós olhamos as circunstâncias e culpamos aqueles que fazem parte da circunstância. Mas nós devemos entender o quê? Que as circunstâncias na nossa vida, irmãos, elas servem para revelar os pecados em nós. As circunstâncias da nossa vida, irmãos, servem para mostrar que nós realmente somos. Muitas das circunstâncias da nossa vida vão só, só se dão no matrimônio. Quando eu era solteiro, eu não tinha muitos dos problemas que eu tenho com a Tamiris. Por quê? Porque eu não era casado, eu não tinha uma esposa. É a mesma coisa a pessoa. Ah, eu nunca tive problema com o meu patrão. Nunca. Mas quando você trabalhou? Quando você trabalhou? Não, eu nunca trabalhei. Eu não gosto de ter problema com o patrão. Nunca trabalhou. Eu não tenho problema com o patrão como? Não é isso? Então, alguns problemas nós passamos, por quê? Algumas circunstâncias nós passamos somente quando nós somos casados. e dentro dessas circunstâncias nossos pecados se evidenciam como pecados que jamais se evidenciariam em outras circunstâncias. E aí nós costumamos ficar o quê? Assustados com aquilo que acontece conosco, com aquela reação dentro de nós, alegando que nunca nós havíamos agido daquela maneira enquanto nós éramos solteiros. Mas claro que não, porque você não passou por circunstâncias semelhantes àquela. Você não havia passado por circunstâncias semelhantes àquela. Então, com isso, vem à toa o quê? A tendência natural de nós culparmos quem? A nossa esposa. Da esposa culpar quem? O marido. Certo? Por quê? Porque esses pecados se manifestaram agora nunca foram. E agora? Agora a culpa é sua. Foi você. Então, é fazer o que Adão fez. Foi a mulher que tu me deste. É o que nós costumamos fazer, irmãos. Mas essas circunstâncias, irmãos, compartilhadas com o nosso cônjuge, estão somente o quê? Trazendo pra nós ou pra fora de nós os nossos ídolos amados. Os nossos ídolos que estão ficando à vista de todos. Procurar nos autojustificar é lançar o quê? A culpa sobre o nosso cônjuge. E dessa maneira, irmãos, nós só nos manteremos escravos na masmorra do autoengano. A justificação, a autojustificação só faz com que você fique mergulhado no engano. Não tem outro caminho, irmãos. É loucura isso daí. Nossos corações anseiam por autodefesa. E para isso, irmãos, nós costumamos o quê? Transferir a nossa culpa pro outro. Não é isso? É naquela frase, né, que a gente costuma dizer. A culpa é minha. E aí eu coloco em quem eu quiser. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Não é isso? Então nós devemos o quê? ser honestos, irmãos, conosco mesmo. Honestos com a concepção, com a visão que nós temos, com a certeza bíblica que nós temos, da teologia da depravação total. Sejamos honestos. Não expondo o pecado dos nossos cônjuges, mas sim apontando para os nossos próprios pecados. Devemos ser honestos e reconhecer os nossos próprios pecados. A honestidade, irmãos, ela nos leva a tratar diretamente com o nosso próprio pecado. Aquelas pessoas que dizem o seguinte, não, eu sou uma pessoa honesta. Eu sou uma pessoa honesta. Eu tive que chegar para minha esposa e falar toda a verdade a respeito dela, porque ela está pecando. E honesto com você mesmo, você tem sido? Porque ser honesto conosco mesmo nos leva a tratar, irmãos, diretamente do nosso próprio pecado, levando os nossos pecados aos pés da cruz de Cristo. Porque foi ele que expiou os nossos pecados. Se ele expiou os nossos pecados, se ele tratou com os nossos pecados, nós devemos fazer a mesma tratativa que ele. Conduzir esses pecados a ele, a Cristo, reconhecendo esses pecados, arrependendo desses pecados, pedir perdão por esses pecados. É essa que deve ser a vida do cristão, irmão. As circunstâncias elas vão apenas revelar o pecado que já está em mim, já está em nós. é por isso que ele mostra, ele faz a analogia do óleo, o óleo no motor, do cortador de gramas. Estava lá, meio destampado, o que aconteceu? O óleo aqueceu, encontrou uma válvula de escape, saiu. Então, é assim que não acontece conosco. Quando nós, diante dos acontecimentos, diante das circunstâncias, o óleo do nosso coração, ou seja, toda a pecaminosidade que está no nosso coração lá fervilhando, encontra uma válvula de escape, aí explode. E a válvula de escape costuma ser quem? O nosso cunjo. Aí a gente solta as maiores atrocidades. E aí, o que eu achei fantástico no livro foi ele compararmos com o Senhor Jesus Cristo. Essa foi a grandiosidade. E aí ele mostra que Jesus, diante das circunstâncias que ele passava, que eram as mesmas que nós passamos. Ele não estava no outro nível, ele estava vivendo entre nós como homem. mas as circunstâncias faziam sair dele, vir pra fora dele, o que? Pecado? Não, porque não tinha pecado. Em Hebreus 4,15 diz, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer as nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, mas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, amados, ao ser aquecido pelas circunstâncias do nosso Senhor Jesus, ele explodia com o que? Com compaixão. Extravasava com o que? Com amor, com misericórdia, com graça, com paixão, com compaixão, com bondade. Essa é a realidade, irmãos. Então, nós, como cristãos, irmãos, nós que estamos sendo transformados em imagem de Cristo, nós devemos ter isso em nossas mentes. Entendemos o que? Que nós estamos sendo trabalhados por Cristo para sermos, agirmos e reagirmos a semelhança dele. Então, nós entendemos com isso que as circunstâncias não são o nosso problema. Elas são apenas o que? Elas são apenas o meio pelo qual faz transbordar o pecado no nosso coração. E aí vem tudo para fora, aquela sujidade, aquela nojeira. Então, amados, o nosso cônjuge foi sabiamente escolhido pelo Senhor Deus para nós. Para quê? Para que possa o Senhor nos conduzir em santidade. É por meio da tabiris que meus pecados venham à tona. Aí eu não posso colocar a culpa nela. A culpa é minha, a culpa é dos meus pecados. Ela foi dada pelo Senhor para mim para que esses pecados venham à tona e o Senhor possa tratar cada um desses pecados. essa é a realidade nossa na igreja. Por que que nós temos comunhão com os irmãos? Por que que nós temos relacionamento com os irmãos? O Senhor Deus nos deu a igreja para que pedra, afiando pedra, a gente possa o quê? No contato com os irmãos, vir à tona os nossos pecados. E uma vez vindo os nossos pecados à tona, o Senhor possa trabalhar com os nossos pecados. Amém? Essa é a realidade de nós em todos os nossos relacionamentos. No serviço também acontece a mesma coisa. Amém? Muitas vezes, irmãos, o nosso cônjuge faz parte dessas circunstâncias. E aí, a gente acaba transferindo, né, a nossa visão para o cônjuge como se fosse ele o culpado, mas não. Não é. O culpado é o pecado em nós que sempre esteve aqui. Só que agora está tendo a oportunidade de sair. Então, sejamos honestos, irmãos. Cada um consigo mesmo. A culpa não é dos nossos cônjuges. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Contudo, é por meio do nosso cônjuge que Deus está revelando os nossos pecados. Para que nós possamos, o quê? Ser tratados por ele biblicamente, irmãos. E de que modo que a gente pode fazer para que esse tratamento desse pecado seja tratado de modo bíblico? Suspeitando de nós mesmos. Analisando nosso próprio coração. E vendo a loucura que estamos praticando muitas vezes. Defendendo a nós mesmos. Fundamentados em nossa própria justiça. E não na justiça de Cristo. Amém, irmãos? Então, que entendamos isso na prática. Eu, o pior dos pecadores. vamos entrar no quarto e último ponto. Alguém tem alguma coisa para comentar? Vamos fazer rapidinho? Então, o último ponto, ele fala, focalize a graça imerecida em vez das necessidades não satisfeitas. E aqui é interessante porque ele vai pegar Tiago, capítulo 4, versículo 1 e 2. falando de onde procedem as guerras, de onde procedem as contendas que há entre vós, se não dos prazeres que militam, que guerreiam aqui na nossa carne. Ele fala, cobiçais e nada atendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada atendes porque não pedis. Então, amados, para a solução do conflito na nossa vida, o mundo orienta o quê? Que o canal deve ser nós procurarmos satisfazer as nossas necessidades emocionais e satisfazer a necessidade emocional do nosso próximo, do nosso cônjuge. Então, quando você tem um conflito de casais, o que o mundo orienta? Não. Vocês têm que procurar resolver, solucionar as necessidades emocionais um do outro. Mas a palavra nos diz, irmãos, que os conflitos surgem não das necessidades, mas eles surgem das paixões, é dos prazeres, é dos desejos, é dessas, dessa, desses prazeres que militam na nossa carne. É isso que a gente procura muitas vezes satisfazer. Nós estamos procurando satisfazer o quê? Pecado. Ao invés de olhar pra nós mesmos, suspeitarmos de nós, analisar o nosso coração e subjulgarmos o nosso pecado, a gente tá buscando, correndo, lutando para que o nosso pecado seja satisfeito. Então, irmãos, a palavra de Deus nos mostra justamente sobre isso. Por que que você tá vivendo em guerra? Por que que você tá vivendo em contenda? Por que que você tá sendo o centro, o eixo desses programas todos? Por quê? Por causa dos seus prazeres que militam na sua carne. Você cobrir se nada tem, você mata, inveja e nada pode obter. Por quê? Porque você não tá disposto a julgar a si mesmo. Então, por lhe trás, irmãos, as nossas necessidades não atendidas, irmãos, estão desejos que exigem satisfação. Quantas e quantas vezes eu ficava irado com a Tamires, por quê? porque ela não estava atendendo os meus desejos. Ela não estava satisfazendo as minhas paixões. E vice-versa. Entendem? Esse é o problema. Cobiçais e nada atendes, matais e invejais e nada podeis obter. Até mesmo os desejos lícitos, irmãos, lícitos. Desejos que são lícitos, dos quais nós fazemos, nós transformamos em ídolos. Necessidades que devem de fato ser atendidas. Necessidades que devem ser atendidas. Por exemplo, nós já tivemos problemas com irmãs que falam assim, meu marido, meu marido não está sendo sacerdote do meu lar. Ele não está sendo sacerdote do meu lar. E acontece, você vê que a pessoa está exigindo aquilo como se fosse algo que ela merecesse. Ela não merece. Você não merece isso. Então, a pessoa acaba invertendo as coisas. Algo lícito, algo que ela deveria apresentar para o marido e advertir-me de exortar o marido no temor do Senhor, tendo em vista o amor pelo marido, ela usa daquilo para quê? Para o benefício próprio. E ela quer ter as suas necessidades atendidas. E aí tem uma cara de piedade, né? Parece que você está lutando pelo outro, quando na verdade a gente está lutando por nós mesmos. Exatamente. Então, amados, ele apresenta na citação, a organização das meias dele, né? Então, ele fala da situação da meia dele lá e tudo mais. Eu e a Tamir já tivemos alguns problemas com a questão de organização. Eu com desorganização e ela querendo organizar e ela com desorganização e eu querendo organizar. E aí, irmãos, é só o problema que surge. Então, a necessidade por organização, ela é algo legítimo, mas no caso do David Harvey era o quê? Era uma ansiedade pecaminosa, um desejo mascarado de necessidade. Entende? Aí que está o ponto. Você faz do seu desejo de algo que é realmente muitas vezes necessário, ilícito, mas algo que é o seu desejo, é a sua paixão. Para você é quase que uma idolatria. É uma idolatria. Por quê? Você está pensando somente em você. O seu alvo é o seu bem-estar. Esse é o ponto. Então, para mantermos os irmãos uma relação matrimonial santa, nós devemos estar sempre o quê? Prontos a analisar e manter uma distinção entre o que é realmente, o que é genuinamente uma necessidade e o que é uma necessidade criada pelo nosso coração egoísta, pelo nosso coração egocêntrico, pelo nosso coração carnal. Certo? Porque se é uma necessidade criada pelo nosso coração egoísta e carnal, nosso coração egocêntrico, essa necessidade não deve ser atendida, ela deve ser combatida. E você que deve combatê-la, você que deve, suspeitando do seu coração, analisar as motivos do seu coração e combater essa necessidade. E não ficar atacando para o outro, jogando por cima do outro. Como se você merecesse aquele tratamento, aquela situação agradável. Não, nós não merecemos, irmãos. O casamento nosso não pode estar fundamentado em necessidades, irmãos. Por quê? Porque tem que satisfazer nossas necessidades. Por quê? Porque isso não glorifica o Senhor, nosso Deus. Porque se você vive um matrimônio onde o seu objetivo é satisfazer as suas necessidades, você não tem o Senhor Deus como centro do seu matrimônio, você tem a você mesmo. As suas necessidades, as suas satisfações, as suas realizações, aquilo que você julga ser necessário para você. Então, você não está centralizado em Cristo, em Deus, você está centralizado em você mesmo. Então, duas pessoas preocupadas em manipular, irmãos, uma a outra, a fim de terem as suas necessidades atendidas, as suas necessidades satisfeitas, elas podem, irmãos, levar o casamento até ao fim trágico. Quantas e quantas a gente não ouve falar de crimes passionais, inclusive? O que é isso? É o ponto máximo da pessoa que busca satisfação na outra naquilo que a outra pode oferecer para ela. E aí chega no ponto máximo do quê? De até cometer um crime. Então, irmãos, o cônjuge que busca satisfazer as suas próprias necessidades, irmãos, está buscando o quê? Apenas mais e mais de si mesmo. Ele está vivendo num círculo vicioso, num círculo vicioso de insatisfação e de frustração. não vai pra lugar nenhum, porque ele não está olhando pra Cristo, ele não está centralizando sua busca em Cristo. Então, nós devemos entender o seguinte, nós não merecemos ter as nossas necessidades satisfeitas, nem as lícitas, nós não merecemos. Nós devemos ter isso bem claro na nossa mente, nós somos pecadores, não merecemos nada que temos. Nós somos pecadores que merecem a condenação eterna. Então, nós vivemos na perspectiva do quê, irmãos? da graça imerecida. É isso que o autor quer mostrar nesse último ponto. Nós vivemos a perspectiva da graça imerecida. Essa é a perspectiva, irmãos, que deve nos encantar, deve nos constranger. Por quê? Porque é pela graça imerecida, irmãos, que nós podemos, que nós podemos ver na nossa condição pecaminosa a luz da cruz de Cristo. É por essa graça imerecida, irmãos, que nós encontramos entre Jesus a satisfação eterna das verdadeiras necessidades que ele se propõe a atender por nós. É isso que é fantástico. Ele está pronto a nos servir. Ele veio a nos servir e está pronto a nos servir. E ele continua intercedendo por nós. Então, a nossa confiança tem que ser o quê? Nele. Nele. É nele, irmãos, que nós vamos ter as nossas verdadeiras necessidades atendidas. Dentro e fora do casamento. Como pecadores no mundo caído. então, amados, que o nosso Senhor nos ajude a compreendermos essas verdades de modo que a gente possa, diante do conflito, saber que nós não merecemos nada, irmãos. Nós não merecemos nada. Nós somos pecadores. Nós somos o pior dos pecadores. E nós precisamos suspeitar de nós mesmos e estar dispostos a analisar a motivação do nosso coração para que nós possamos confrontar o pecado de frente. Amém? É só dessa maneira que nós poderemos recorrer a Cristo e Jesus para os nossos conflitos. Reconhecendo o pecado. Ele não, no capítulo, ele não fala os demais processos desse reconhecimento. É você reconhecer o pecado. O pecado é seu. Reconheça o pecado como seu. E depois, a tratativa é o quê? Confesse. Arrependa-se. Vá. Tome a sua cruz. Vá. Negue a si mesmo. Morra. Essa é a questão, irmãos. Então, que busquemos, irmãos, satisfação em Cristo Jesus. Apesar de todas as circunstâncias. Amém? Para que possamos descansar nele. Amém, irmãos? Agora, fica aberto. Não, deixa eu orar. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, por esse período de estúdio. Ó meu Deus, como confrontados somos com esse livro, ó Pai, nesse capítulo em especial, meu Deus. Tenha misericórdia de nós, Pai, ajuda-nos a lutarmos contra a nossa própria natureza, Pai. Essa natureza nossa pervertida, corrupta, ó Deus, que fecha os olhos para a sua condição de depravação, para a sua condição de pecaminosidade. Nós, Senhor, que evitamos olhar para a sujeira do nosso coração, meu Deus, e buscamos sempre jogar a culpa dessa sujidade nas costas dos nossos irmãos, nas costas daqueles que estão, que convivem conosco. Ó Senhor amado, tenha misericórdia de nós, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a suspeitarmos de nós mesmos, em toda e qualquer circunstância, Pai, não somente na relação matrimonial, mas na relação com a igreja, com os irmãos, na relação fora com os ímpios, muitas vezes, ó Pai, que nós possamos enxergar a nossa condição, saber que nós realmente somos, saber que as atitudes que nós estamos tomando muitas vezes, são movidas pelo pecado, estão sendo conduzidas e engendradas pelo pecado do nosso coração, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a suspeitarmos de nós mesmos com maior frequência, ajuda-nos, ó Pai, a analisarmos as motivações do nosso coração e levarmos, ó Deus, essas motivações aos pés da cruz de Cristo, para que sejam julgadas em Cristo Jesus, ó Deus. Ó Senhor, até as motivações do nosso coração já foram perdoadas, foram lançadas sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que nós possamos, ao perceber isso, confessarmos nossos pecados, arrependermos nossos pecados, ó Pai. Estamos na Tua presença, meu Deus, dispostos, ó Pai, a viver uma vida santa, a viver em paz com todos os homens, a viver, ó Pai, em comunhão com os irmãos, com aqueles que foram eleitos, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos vidas santas. Tira-nos, ó Pai, essa mediocridade, ó Pai, de ficarmos buscando justificarmos a nós mesmos, de ficar amparando a nossa vida e a nossa justiça própria. Ajuda-nos a depositar, meu Deus, toda a nossa confiança e esperança na justiça de Cristo e descansar nele, sabendo que é ele, o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador e é ele que pode conduzirmos, ó Deus, em santidade. Não somente isso, mas ele que pode conduzir o nosso casamento em santidade, uma vez que trabalhar dos nossos corações nós possamos sim diante do conflito. Reconhecemos que nós somos o pior dos pecadores e os nossos pecados precisam ser julgados diante de Cristo Jesus. Nós pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Alguém quer comentar alguma coisa, irmãos? Vamos lá. Tá aberto, aberta a sala para os comentários. Oi, graças e paz, irmãos. Vem. Amém. Ah, não, então, eu só queria comentar aquilo que a gente já estava comentando no começo, eu e o pastor William, que, do capítulo 3, quando ele fala sobre nós ficarmos nos justificando, né, e aí ele usa o exemplo da, da cortadora, do cortador de grama dele, e ele diz algo ali que me chamou muita atenção, que a gente sempre usa as desculpas as, na verdade, a gente sempre usa as circunstâncias para nos justificar dos nossos pecados. E ele diz que, assim como, né, aquela cortadora de grama estava cheia de óleo e sujeira, né, e óleo sujo, quando ela explode, como o pastor José disse, ela suja todas as outras coisas, então, as circunstâncias geralmente só mostra para a gente o que realmente já está no nosso coração, eu achei muito confrontador isso daí, porque eu sou um desses que geralmente nas circunstâncias, eu sempre uso a circunstância como desculpa, né, ah, você me fez isso, ah, mas a circunstância é essa, ah, mas, e é muito horrível isso, né, porque aí ele compara com Cristo, que, que, nas piores circunstâncias possíveis, só brotava o que realmente já tinha ali dentro do coração dele, e quero o que? Amor, misericórdia, entre outras coisas, e assim a gente vê como a gente precisa nutrir essas coisas dentro da gente, né, esse foi, os frutos do Espírito dentro da gente, porque a gente não tem isso daí naturalmente, eu achei que foi muito confrontador essa parte aí. Amém, Caicão, amém. Saber que não é algo natural em nós, nos leva a batalha, né, a glória do Senhor. Mais alguém, irmãos, é o que mais vem à nossa mente é isso, né, essa questão de, a gente justifica, né, esse pecado por conta das circunstâncias, é impressionante, né, a gente acha que se não fosse aquilo ali, a gente estaria isento desse pecado, estaria livre de cometer isso, e é muito ruim, né, porque a gente vai armando defesas para o nosso próprio pecado. Agora também, meu pastor, com respeito ao capítulo 4, ao quarto ponto, meu, eu achei muito afrontador e muito difícil, hein, pelo fato dele falar que as coisas lícitas, muitas vezes, a gente pode usar pecaminosamente, e fala mais um pouco sobre isso, meu pastor, assim, dá alguns exemplos sobre isso, porque eu achei que foi, que assim, eu estava explicando para a Stephanie, assim, tentando explicar, mas eu não estava muito, sabe, meu, eu achei que foi pesado isso daí. Então, Caicão, já aconteceu isso comigo várias vezes, já. Comigo também. Infelizmente. De, por exemplo, chegar em casa um dia mal-humorado, com problemas lá fora, pelo menos no serviço, algum problema, que você está enfrentando, aí chega em casa, você vê que o almoço, vamos supor, o almoço não vai sair na hora, a janta não vai sair na hora que você estava programando na sua cabeça. É lícito que eu exija que eu jante no horário que estou acostumado a jantar? É lícito. Mas é lícito eu explodir com ira, com raiva, com grosseria e querer cobrar isso da minha esposa? Não é lícito. Entende? Então, em várias circunstâncias, ele mostra a situação da meia, a organização da meia. Ou seja, a mulher dele não organizava a meia como ele queria que fosse organizado. E a organização é errado ou é certo? É certo, quanto mais organizados estivemos, melhor, mais produtivos seremos, mais, com ordem de essência viveremos. Então, irmão, é nesse sentido que ele fala. É quando coisas lícitas que lhe convém, que você poderia até mesmo esperar da sua esposa, porque é algo que convém a ela oferecer isso a você, aí você explode querendo exigir isso dela ou se merece isso dela. Às vezes, o pecado se manifesta não em explosão, mas quando você simplesmente passa a exigir isso, né? Por exemplo, nós mulheres temos essa tendência, né? Como o José falou, desse exemplo de a mulher em submissa, por exemplo. mas aí aquilo no que convém, então, por exemplo, se é alguma coisa que ela não quer tomar a frente porque vai dar trabalho, que é ruim, aquilo ela não quer, né? Vamos pensar em uma mulher que gosta de tomar a frente, mas em algum assunto específico ela não quer, aí ela começa a cobrar do marido. Então, é lícito que ela cobre do marido, que ele tome a frente em determinado assunto? Sim, mas aí você vê que ela está fazendo isso com a intenção do coração de aliviar pra ela. Então, o foco está no quê? Na, na, me ficar bom pra mim. Se ele fizer isso aqui vai ficar bom pra mim. Tanto que se o marido não tomar a frente em outras coisas, essa mulher às vezes não... Ela fica quieta e ela sumiu. Mas naquilo ali, eu me empenho em buscar dele com uma atitude e por quê? Pensando que é o que eu quero, eu quero culpar o meu trabalho. Né? Em cima disso e criado conflito, né? Exatamente. É como se ele dissesse que nós não devemos buscar nos satisfazer nas coisas em si, mas em Cristo. É mais ou menos isso que ele fala no livro, né? Não, as coisas que nos satisfaz não devemos buscar por elas mesmas. É que assim, Kaique, às vezes nós criamos necessidades e nós exigimos que elas sejam satisfeitas. Entende isso daí? Você cria necessidades e exige que elas sejam satisfeitas. Você apropria de uma coisa que já é lícito, que é uma necessidade que você realmente precisa ser suprido. Mas aí você começa a brigar por aquela necessidade por conta da sua satisfação naquilo. Entendi. A questão é a seguinte, não são as suas necessidades, são os seus desejos, são as suas paixões. Por quê? Porque Tiago fala que o que que nos leva à guerra são as paixões que militam na nossa carne. Se você dá tanto valor àquilo, a ponto de aquilo te levar a um conflito com a sua esposa, isso já não é necessidade. Isso é o quê? Paixão. Você está tomado de paixão. Aí essa paixão é a que alimenta o conflito. Então é disso que ele estava falando lá, entendeu? Não são necessidades, meras necessidades. São necessidades das quais você fez, se tornou paixões para você e elas têm que se suprir a todo custo. E para isso você leva até para o nível do conflito. Vamos brigar. Vamos brigar. Nossa. É para dividir, bode. É para... É, então, esse é o problema, entendeu? Por causa de você, querido. O que aconteceu, Kaique? O que aconteceu, Kaique? O que aconteceu? Vixe, vai fazer uma ideia agora. O que aconteceu? Ah, Kaique, estava aberto o áudio. Kaique até caiu, gente. Tanta emoção que foi. Irmãos, mais algum comentário? Professor, pode fazer um comentário? Vai lá, Danilo. É, isso faz total sentido no contexto de quando a gente se trata compreende sobre a depravação total, né? Faz todo sentido referente a esse contexto que a gente está falando, né? Que nem o Kaique tinha falado recentemente sobre quando o Cristo foi afrontado, todas as vezes que ele foi afrontado, o que ele emitia? Era tudo que estava dentro dele, né? Paz, mansidão, domínio próprio, tudo que é dele por natureza, né? E todas as vezes que nós nos confrontamos, confrontamos, nós como casais, o que que sai de dentro de nós? O que está lá dentro, né? Que é o pecado. E quando a gente olha para o contexto da depravação total e os dois entendem esse contexto, eu acho que todas as vezes que há exortação de ambas as partes vai com aquele pé no freio, né? Tipo assim, eu reconheço, né? Mas de um jeito mais piedoso de conversar ali, sabe? Porque eles compreendem que os dois não estão, não tem um, sei lá, um certificado que vai colocar acima. É dois pecadores que vai lidar com esse contexto junto, né? E é que nem o Gui, ela conversa bastante. Eu acho que quando o foco do casal é realmente voltado para Jesus Cristo, não tem essa picuinha, assim, pode ser, pode às vezes sair um pouco de faísca, mas a gente sempre abaixa a bola e reconhece que os dois errou, não tem o certo, não tem o errado. Os dois é pecador e os dois necessitam da mesma graça. Precisa de Cristo todo dia porque sozinho não tem como. Realmente é só Cristo para dar essa luz para a gente mesmo. Amém, Danilo. Amém. Amém. Exatamente isso. A gente não pode correr o risco, irmãos, de considerar isso num aspecto meio que romântico. Porque no momento do conflito mesmo o bicho pega. O bicho pega, o pecado vem, você fala coisa que não deveria, fala coisa que não queria. Depois você tem que reconhecer, você tem que pedir perdão. Então, a situação, ela é pesada, ela é sangrenta, é uma batalha sangrenta. Certo? A gente não pode ir lá para o lado romântico das coisas. Mas que é isso mesmo, é isso aí, Danilo. depois, quando o Espírito Santo começa a trabalhar em você, você começa a cair em si, fala assim, Senhor, o que que eu tô fazendo? O que que eu fiz? Aí você fala, Senhor, tem misericórdia. E aí você vai, pede perdão e reconhece seus pecados, pede perdão e se arrepende e volta, né, se reconcilia. Que é esse o objetivo, irmãos, de todo o conflito. A reconciliação. Se não é reconciliação, não houve arrependimento. Amém? Mais alguém, irmãos? Pastor, eu tenho uma dúvida. O senhor, o senhor, teve uma parte que o senhor falou assim, que a gente não pode, assim, né, eu vou dizer o que eu entendi, porque eu acho que eu não entendi muito bem. Aí eu gostaria que o senhor explicasse. Que o senhor falou assim, quando a gente, quando a gente, calma aí, peraí, eu pedi, tipo assim, ó, eu tô tentando falar. Não vai colocar a palavra na minha boca, hein? Não, eu tô tentando falar do jeito menos complicado possível, sabe? Amei, amei, fica à vontade, fica à vontade. É que, tipo assim, aí o senhor falou assim, por exemplo, se a pessoa, eu tô vendo que meu marido não tá sendo um sacerdote no lar, um exemplo, né? E aí, eu vou cobrar ele. Aí, como se fosse uma coisa, não é a necessidade, mas é como se fosse um desejo meu, né? Aí, eu queria ver se é isso mesmo. Até que ponto que eu posso falar, entendeu? Até que ponto que eu posso cobrar? Porque, tipo assim, vindo do âmbito que eu vim, a mulher é a coluna da casa, entendeu? Então, quem sustenta espiritualmente a casa é a mulher, entendeu? Aí, você fica meio naquele jogo, né? Tipo assim, ah, mas eu não vou cobrar, porque se eu cobrar, eu tô, sei lá, como se fosse um desejo meu, mas, tem aquela questão do que, ah, mas então, se ele não quer fazer, então, eu vou ser a sacerdotisa do lar, tipo assim, um exemplo, entendeu? Aí, fico até que ponto que a gente pode cobrar sem ficar naquele negócio, tipo, querer que, ah, é um desejo meu, entendeu? Sendo que não é desejo, é o que eu tô vendo que é o papel, entendeu? Aí, eu não sei se o senhor entendeu o que eu tô querendo dizer, aí, isso pro senhor explicar. Por favor. Pastor, tá sem, som, não? Me perdoe, Thais, agora tá com som. O objetivo, vamos lá, o objetivo do livro, do autor, até agora, não foi tratar essas questões de conflito no âmbito da exortação, foi só tratar no âmbito do reconhecimento do pecado. Mas, quando ele cita aqui no capítulo, nesse capítulo 4, no segundo ponto, ele dá uma ideia aí do que seria a nossa atitude referente ao nosso cônjuge, na questão de exortação. Quando você está realmente vendo o pecado do seu marido, você deve ajudá-lo. Faz parte. A esposa, ela é chamada a ajudar, a ser auxiliadora do seu marido. então, ela deve sim auxiliar o seu marido. A esposa, ela deve sim ter um conhecimento teológico, um conhecimento teológico, de modo que ela possa ter capacidade de exortar o seu marido. Ela tem que ter isso. Muitas mulheres, irmã, não valorizam isso. Há um marido que estuda, um marido que lê, um marido que faz tudo e elas não buscam nada, não correm atrás de nada. Então, a esposa tem que ter, ela tem que ser, tem que ter uma certa autonomia, autonomia para que ela possa avaliar a situação e ajudar o seu marido. O marido também tem que ter uma autonomia da qual ele possa avaliar a situação e exortar a sua esposa, admonestar a sua esposa. Porque nós, além de, além de sermos cônjuges, marido, mulher, um do outro, um casal, eles também são o quê? Irmãos em Cristo Jesus. Então, eles têm que ter essa disposição. Agora, irmã, a questão é a seguinte, num conflito, num conflito, é natural começar pessoa A ficar puxando o sardinha para o lado dela e se autojustificando. Pessoa B ficar puxando o sardinha para o lado dela e se autojustificando. Aí que está o conflito, aí que está o problema. O que deve ser resolvido, o que é? O que o autor nos orienta, o que a Bíblia nos ensina é que cada um de nós, a pessoa A, reconheça os seus próprios pecados. E analise os motivos do seu coração. A pessoa B, analise, reconheça os próprios pecados, suspeite de si mesmo e analise o seu próprio coração. É isso que está exigindo. Agora, num caso de você exortar, ter que exortar o seu marido, você tem que fazer isso com quais motivações? É isso que está aí que está o ponto. A situação é a mesma, você tem que fazer isso suspeitando de você mesmo. Você tem que fazer isso analisando as motivações do seu coração. Você não pode fazer isso a não ser por amor ao seu cônjuge. Toda exortação tem que ser feita por amor. E amor de verdade, você querendo o bem do seu cônjuge. Você faz isso para quê? Para ajudar o seu marido? Para abençoar o seu marido? Para encorajar o seu marido? Está fazendo isso para quê? É para mostrar para ele que você é mais santa? Para tirar vantagem em cima dele? Para se defender? Para buscar satisfazer a sua necessidade que é lícita? Mas você está buscando satisfazer a sua necessidade? Então, essa é a questão. Entendeu, irmã? O que está te motivando? O que está te levando? É mostrar que você é superior a ele, espiritualmente superior a ele? Que você tem uma teologia superior a ele? Fala, marido, você não está sentindo essa necessidade, mas eu aqui, pela palavra, tenho visto o quê? Que você tem que ser o sacerdote do meu lar. Então, seja o sacerdote do meu lar, por favor, satisfaz essa minha necessidade. Está entendendo? É a motivação do coração que vai revelar o que que realmente está te conduzindo, está te movendo a exortar o seu marido. Entende? Se for para você satisfazer as paixões da sua carne, ainda que sejam lícitas, mas o objetivo seu é que o seu marido seja seu servo e não seu sacerdote, você fala assim, você tem que ser o sacerdote do meu lar, mas você quer que ele seja seu servo. Então, aí que começa a complicar as coisas. Então, cabe a você o quê? Analisar a motivação do seu coração, suspeitar de você mesmo, entendeu? Ao exortar o seu marido. Esse é o ponto. Mas como nós estamos tratando aqui de um reconhecimento de pecado, é uma posição mais passiva e não tão ativa na exortação, então, se é uma posição mais passiva, nessa passividade, no conflito, você para e começa a analisar você mesmo. Entende? Mas já nesse ponto mais ativo, você, antes de exortar, analisa você mesmo. Veja suas intenções, suspeite de você mesmo. Por que você está indo lá exortar o irmão? Uma vez em Otamice tivemos esse conflito. nós tínhamos problemas com a irmã e falando para ela assim, vamos ter que ir lá conversar com ela. Vamos, vamos. E aí nós vamos lá e vamos pedir perdão para ela. Ah, mas é aquilo que ela fez. Não importa, não é hora de levantar o que ela fez, é hora de levantar o que nós fizemos. Vamos lá e pedir perdão para ela. Entende? E aí você não levanta nada do que a pessoa fez, porque você está indo lá reconhecendo o seu pecado, o seu problema, que todo o conflito gerou em torno de você por causa dos seus pecados. entende? Então esse é o ponto, irmãzinha. Não sei se eu respondi a sua pergunta, se eu entendi bem o que você perguntou. Foi isso daí? Ô pastor, sim. Foi bem isso mesmo. E o medo também, a motivação, mas o medo, né, de ter que tomar a frente assim, sabe? Eu acho que é medo mesmo, sabe? Porque depois que a gente descobre que é errado, a gente tenta não ir, não trilhar os caminhos, né? Mas o senhor respondeu o que eu queria saber mesmo. Muito obrigada. Amém, irmãzinha. Amém. Que esse medo seja não um medo assim, paralisante, né? Mas seja um temor ao senhor que te conduza sim a exortar o seu marido. Mas exortar o seu marido com temor, com amor, tendo em vista que ele é a sua cabeça. Então, tendo esse respeito, mas não deixar de exortar. Porque tem homens, muitos de nós, precisamos de exortação continuamente. E muitas das irmãs, na nossa igreja, inclusive, estão se eximindo dessa obrigação, que é uma obrigação da esposa, exortar o seu marido. Exortar o seu marido. Começar a analisar a posição do marido, a atitude do marido. Falar assim, meu Deus do céu, marido, o que está acontecendo, marido? O que está acontecendo? Entende? Porque se a mulher não faz isso, irmãos, ela está deixando o marido na cegueira. Então, você deve tomar cuidado com isso daí. Amém? A irmãzinha, deixa eu pegar aqui o chat. A irmãzinha Luana perguntou, como assim romantizar? Irmãzinha, quando eu falei da questão de romantizar, é que a gente costuma a tratar essas questões teológicas de maneira romântica, de maneira assim, muito bonita. Então, vamos supor, eu imagino o seguinte, a próxima vez que eu tiver conflito com a Tamires, antes de eu falar qualquer coisa, eu vou parar, vou respirar fundo e vou começar a suspeitar de mim. E vou começar a questionar minhas atitudes. Não funciona assim. Não funciona assim. No conflito, você perde a cabeça, você fica quente, o sangue estoura, vou a óleo, como o autor disse, para tudo quanto é lado, suja tudo e todos, a lambança está feita, aí você tem que cair, aí que o Espírito Santo começa de você falar assim, Senhor, olha o que eu fiz. Então, essa é a realidade. Então, a realidade é em comparação com o ideal. O ideal seria o quê? Nós fomos cristãos. Começou o conflito, ó, respirarei fundo e serei um santo. Não, não é assim que funciona. Você vai respirar fundo nada, você vai explodir. E quando você explodir, você vai fazer besteira demais. É por isso que nós somos chamados, a Bíblia nos alerta que nós somos pecadores. E como pecadores, nós vamos cair em tentação, vamos cair em provação, vamos cair no pecado. Mas, como que o primeiro João diz, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos a divulgação do topo de justiça justo. Então, quando você cair, você reconhece os pecados, se arrependa, confesse-os. Você pecou contra o seu marido, confesse para o seu marido, se arrependa, se humilhe diante dele. Você pecou contra a sua esposa, confesse o pecador para a sua esposa, se arrependa, se humilhe diante dela. É essa a questão. E aí já não é romântico, aí o negócio é pesado. Aí é dolorido, é sangrento, dói, porque envolve morte. Morte doeu. Entendeu, irmãzinha? Você colocou que entendeu. Há meia hora atrás, eu continuei falando. Mais alguém, irmãos? Graças a Pai, irmãos. Irmãos, só para acrescentar na questão que a irmãzinha citou, a irmã Thaís, em Efésios 5, o apóstolo Paulo vai iniciar ali, dizendo, Seja, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, com oferta de sacrifício, a Deus em aroma suado. Então, irmãos, quando nós andamos, buscamos em Cristo, para que ele venha nos conceder graça, e assim como o esposo, levar a esposinha até Cristo, e também a esposa ser auxiliadora, ela vai fazer de que forma? Ela vai buscar em Cristo essa graça, que como foi comentado nos capítulos anteriores, eu até anotei aqui, que a graça de Deus é a única salvação para os nossos casamentos. Então, quando nós buscamos a graça de Deus para os nossos casamentos, nós conseguimos exortar a esposa, nós conseguimos, na dependência do Senhor, exortar o esposo, e é tudo em amor, como o pastor, durante o ensino, falou, que o amor, ele não busca o que? Os seus próprios interesses. Então, quando você está exortando, você tem que exortar o que? Na dependência do Senhor, colocar diante do Senhor, para que ele conceda essa misericórdia, não buscando, não dando desculpas, igual o pastor William falou no capítulo anterior, no outro estudo, ele falou que toda desculpa para não fazer a vontade de Deus é desculpas frívolas, desculpas que não têm importância, que não têm valor. são desculpas, o que? Pecaminosas. Então, que o esposo, ele venha estar na dependência do Senhor, e venha aceitar essa exortação com amor. Amém, irmãos? Amém, Luquim, amém. Glória a Deus, irmão. Muito bom. Mais alguém, irmãos? Está falando nove e meia. William, quer concluir aí, irmãozão? Eu estava querendo falar, mas estava deixando os irmãos falarem. Eu achei maravilhosa essa tratativa do pecado que o Senhor Jesus propõe aqui em Mateus, na página 59 aqui do nosso livro, em Mateus 7, do 4 ao 5, quando ele vai falar que ao tratar do pecado do outro, a gente tem que considerar que tem uma trava no nosso olho, porque é assim, é dessa passagem que Paulo vai tirar a sua passagem na intimidade, quando ele vai dizer que ele é o maior dos pecadores. Eu sou o que tem a maior trave no olho. E isso leva a gente a ter uma tratativa pecaminosa, mas a gente tem uma tratativa piedosa com o nosso cônjuge. Mas como é que a gente vê, como é que a gente conhece o nosso pecado? Como é que Paulo conheceu o pecado dele? Aí está lá em Romanos 7, 7, quando ele vai falar do pecado, ele fala assim, eu não saberia que eu era cobiçoso até que a lei mostrasse que eu sou cobiçoso. Então nós precisamos, amados, estudar a palavra de Deus, estudar a lei do Senhor para mostrar o quanto pecaminosos nós somos. E aí, sabendo que nós somos os maiores pecadores, aí nós vamos estar em condição de tratar o pecado do nosso cônjuge. E como vai ser isso? Com misericórdia, com graça, porque nós sabemos que se Cristo dispensasse o tratamento para nós, que nós dispensamos naquele momento para o nosso cônjuge, só haveria desgraça, só haveria morte, só haveria, finalmente, tudo aquilo que é ruim. Então que, pela graça de Deus, depois de nos examinarmos conforme a lei, vermos que nós somos pecadores, vermos que a lei nos condena, que possamos tratar com o nosso próximo, com o nosso cônjuge, com graça, com misericórdia, para que, pela graça de Deus, aquilo seja tratado, ter esse temperamento manso, sabe? Que é exatamente a característica de Jesus. Isso é amor. É você, pela graça de Deus, apresentar a lei, mas também buscar tratar as coisas com graça. E sempre que nós não conhecemos, nós não temos noção que nós somos um pecador, que nós somos o digno de morte, nós sempre queremos estabelecer a nossa justiça própria, abandonamos a justiça de Cristo e entramos em guerra com o nosso cônjuge. não é o nosso auxiliador, não é o nosso cabeça, não é aquela esposa que Deus nos deu para nos cuidar, não. É um inimigo que, de algum modo, está me privando de algum bem, não está atendendo as minhas necessidades, eu tenho desejo disso, é um desejo lícito, começa aquela guerra terrível. Sempre de onde? Dos nossos pecados, a nossa concupiscência. Então, que nós possamos saber quem nós somos, pecadores miseráveis, o pior dos pecadores. A maior trave está no nosso olho. Então, que nós possamos chegar ao nosso próximo com humildade e, sobretudo, confiando na graça de Cristo para nós mesmos e para o nosso cônjuge. Amém, pastor João, amém. Glória a Deus. Vamos aos 11, de encerrar, então, já são 9h30. Alguém mais quer falar alguma coisinha? Não? Doli uma, doli duas, doli três. Então, vamos despedir, irmãos. Vamos dar tchau aí, vamos colocar aqui na salinha para dar tchau. Está todo mundo desesperado querendo dar tchau também. Tchau, menina, agora. Tchau, meninas, dá tchau. princesa. Tchau. Tchau, menina. Tchau, Tchau, menina. Tchau, Fica lá, menina, de lado. Aê, tchau. Dá tchau, João, dá tchau. Tchau, todo mundo. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau. irmão. Coleira. Olha a Estazinha ali. Tchau, Elio. Tchau, Benjamin. Tchau, irmão. Tchau, Tchau, irmão. Tchau, Jorginho. Com Deus. Cadê a Beca. Cadê a Beca. Cadê a Beca. Tchau. Beija a mim. Tchau, Tani. Beija a vizinha. Tchau. Cadê a Beca. Beija a vizinha. Tchau. Tchau, agora eu vou. Tchau. 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 Cadê a Beca. Onde é que é? Tchau. Eu nunca sei hoje. Tchau. Oi, Jorge. É aqui, É sua irmã, Natália. Tchau, João Berrando. Tchau, gente. Fica um beijo. Tchau. 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 Vai cair. Tchau. 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 Tchau.